Então você criança, você queria ser o que? Não, eu queria ir pras Olimpíadas, eu era ginasta, eu fazia ginástica olímpica. Teu foco era esse? É, eu fiz ginástica olímpica no Paineiras do Morumbi, clube aqui de São Paulo, era ginasta. De lá e fiquei lá dos meus 7 até os 12. Como que é o treinamento de ginasta? É puxado, 8 horas por dia eu saia da escola. 8 horas por dia? É, saia da escola 11, 11 e meio, meio dia, meio dia, daí ficava até as 8 da noite, 9 no clube. Repetindo, treinando. Fazendo todos os aparelhos, tinha dias que você pegava só dois aparelhos, trave, paralela, né? Paralela são aqueles dois, assim, né? Sei, sei, sei. E a trave é aquele compridinho, pequenininho. Então aquela trave, com certeza, caiu daquilo. Caiu, eu saí da ginástica olímpica por conta da trave e por conta do tratamento, mais até que eu recebi do professor do que por conta do aparelho. Eu levei um tombo e trinquei a minha bacia. Você caiu em cima dele ou caiu pra fora? Eu fui fazer um... Era um flick mortal, então eu caí com a perna aberta, assim, sentada. Como que é o flick? O flick é... O flick é que você vira, assim, pra trás com a mão. Aí eu fazia isso com a mão, que é tipo uma ponte pra trás. Sei. E aí depois fazia o mortal, que é aquela redondinha, assim, no ar. E aí você caiu? E aí caia em pé. Só que aí escorregou meu pé, não me posicionei direito e na queda. E aí abri a perna, então caí sentada. Ai! Aí no que eu caí sentada, trincou. Na hora, quente e tal, fui lá pro... Ah, não é uma dor absurda na hora? Não, acho que não foi. Não foi, doeu e tal. Fui lá pro médico no clube, fiz o que tinha que fazer lá, uma fisioterapia. E voltei pro treino, tá? Pra voltar, dá, dá. Tomei remédio, voltei, continuei. Mas eu fiquei com muito medo de subir na trave grande. A trave grande, acho que tem um metro e pouco de altura. E eu não conseguia fazer, não conseguia fazer. E aí esse professor era um argentino, o Blanco. Ele falou, vai fazer, vamos começar na pequenininha. Pequenininha no chão. Então tem a do chão, depois uns centímetros, a terceira e a grande. Ah, eu nem sabia isso que tinha essas... Tinha, e aí fiquei ali. Fiquei as meninas, enquanto as meninas faziam. E foi logo no início do treino. Então, tipo, duas horas da tarde, eu comecei já a cair de cara em duas e fiquei até às oito da noite. E fazendo meio com medo. E com medo, sozinha. E o professor pressionando e tem que fazer. É, e tinha competição no final de semana. Nossa! Então, assim, na época, enfim, não tive estrutura emocional. E quis sair. Fiquei, consegui, competi, final de semana, ganhei. Ah, é? Mas é... No mesmo aparelho? No mesmo aparelho, consegui. Nossa! Oito horas da noite eu tava fazendo na trave grande. Sei. E aí, isso era uma quinta, treinava um sexta, o campeonato era um sábado. Competi, ganhei por equipe e sozinha. Mas aí depois não aguentei. Não aguentei o blanco. Ah, eu tinha que falar. Não pelo medo de machucar, mas pela pressão. É, porque... É, acho que esses professores... Hoje em dia, acho que você não encontra tanto, assim. Mas antes eles eram muito rudes, né? Muito... Não tinha esse lado humano. Não era todo mundo. Eu tive professores maravilhosos. Mas o blanco, quando chegou, ele era do estilo carrasco mesmo. E a gente não tava acostumado com isso lá no clube. A gente vê várias histórias, principalmente do bloco comunista. Lembra? Antes que falava disso. É, a Nádia Comanetti, coitada. Sofreu a beça. Sofriam pra caramba, né? Exatamente. É resultado. Fugiu, né? Exatamente. E aí eu saí. Mas eu gosto de falar isso porque é importante, sabe? O tratamento do professor com aluno, ainda mais criança. Ainda mais... Alguém pode estar passando por isso agora, né? Exatamente. E os pais ficarem atentos a isso. Ficar atento ao comportamento do seu filho, né? Porque às vezes o filho não quer ir. É. Que tá com medo de ir ou não tá querendo ir. Às vezes é por causa do professor, né? É. E nós passamos por isso, né? Agora na ginástica olímpica com assédio sexual, né? É verdade, é verdade. Porque teve assédio moral. Além disso, ainda tem esse lado também, né? Assédio sexual, moral. Porque isso é assédio moral, né? Exatamente. Mas também tem esse lance de... São pessoas muito mais novas. Estão ainda aprendendo tudo. E assim, tem que tocar, né? E tem uma confiança. É. Né? Aquela coisa que... Putz, é bem complicado mesmo. É. Tem o toque pra ajudar a fazer o exercício. Pra ensinar a se cair segura. Né? O professor, a professora tá ali pra isso. E a criança às vezes não tem... Não sabe essa diferença. É, esse limite. Peraí. Mas é meu professor. Mas é... Não tem muito essa noção. Cabe aos pais, né? Ao pessoal que tá supervisionando, ficar em cima disso. Ficar em cima. Prestar atenção no seu filho. Porque isso é o que apareceu. Imagina o que não apareceu, né? Exatamente. Mas pra você, como foi ter que abandonar isso? Foi doído ou você já... É, né? Foi triste. Fiquei muito triste. Fiquei mal. Aí, logo depois disso, surgiu a oportunidade de fazer ginástica rítmica. Que é com bola, arco, fita, sabe? Com fita, sim. Aquelas coisas todas. No Centro Olímpico. Aqui em São Paulo também. E que aí foram escolhidas quatro atletas. Eu tinha mais três amigas que saíram também. Ah, pelo mesmo motivo. A turma toda foi saindo. E aí, nós quatro fomos lá pro Centro Olímpico. Fiquei mais um ano e meio. Aí, queriam me levar pra Rússia. É, eu ia... Pra Rússia. Mas pra treinar lá? Pra treinar lá. É, pra treinar lá. E... Mas você gostava desse... Gostava, ginástica, né? Era... Ah, é? Era, legal. Não, mas mesmo a rítmica também? Também. Você se encaixou? Aham. Porque a base é a ginástica olímpica, né? Da rítmica. Então, a estrela, a ponte, os giros. Tudo você utiliza na ginástica rítmica com os aparelhos. Sei. E então, tava feliz ali. E ir pra Rússia? Como te bateu isso? Então, eu queria ir, né? Eu tava animada. Mas a minha mãe não teve estrutura emocional. Você teria ir sozinha, né? Ou ela iria junto? Não, não. Eu iria sozinha. Com quantos anos? Treze. Ah, não. Já pensou? Aí, ela não... Rússia. É. Aí, as gêmeas tinham... Tinha meninas gêmeas. Elas foram. Elas foram? Foram. Uma ficou por lá. Deu super bem. A outra voltou. E... Porque teu foco era, tipo, olimpíadas e tudo mais. É. Até então, até os meus treze, eu tava super focada, assim, ainda em... Me tornar uma atleta olímpica, né? Tinha menina. Transcrição e Legendas Pedro Negri